Os gladiões do universo vão te vencer o mal O seu destino é combater por um mundo ideal Cavaleiros do soldiaco, lutadores com poder astral Se o inimigo é demoníaco, sua luta é mortal Tem sempre alguém no cosmos ajudando o cavaleiro a vencer E só o vencedor pode vestir sua armadura de ouro Eu sei que esse torneio vai fazer nosso universo tremer Guerreiros são guerreiros, mas estrelas é que está seu tesouro